Oi pessoal, hoje é dia das crianças, hoje eu vou contar a música da Elsa e hoje eu tô aqui com a Peppa e dá um dá joinha, e se vocês gostaram, então... Vamos começar. Então, vamos logo! Elsa, você quer brincar na neve? Um boné que eu quero fazer? Você podia me ouvir, a porta vir, eu quero só te ouvir, nós éramos amigas de coração, mas fiz acabou também, você quer brincar na neve? Então tem que ser com um boneco, vai embora Ana! Tudo bem! Márcia, eu posso botar a Peppa no meu colo? Vê! Você quer brincar na neve? Tem alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até com os quadros da parede eu já falei E mei, Joana É meio solitário Tão vazio assim Só vendo o relógio andar Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? O boneco quer fazer? Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? Olá Gente, Gracie Você quer brincar aqui com um vídeo e um beijo até já E um beijo até já Eu vi o vídeo desse vídeo Deixe Tô muito pesado para vocês Senta aí Ai Ai Ai, minha abradura aqui Ai, Márcio Você quer brincar, né? O moleque quer saber Elsa Elsa Por favor, me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Eu posso estar por você Me deixe entrar Nós temos uma outra O que vamos fazer? Temos que descer Você quer brincar na neve O moleque quer brincar na neve O boneco quer fazer Tudo bem